Eu estou há três dias passando mal, eu sofro de pressão alta e hoje amanheceu com muita fumaça. A gente acorda de manhã já com aquela tosse, porque é fumaceiro, né? Meus pais são idosos, minha filha de seis anos, ela tem alergia respiratória. A gente não dorme direito à noite, começa a ter as crises, né? A pele fica muito difícil, a vida para respirar fica muito difícil. Meu dia é bastante, resseca muito e muita tosse seca dá. De norte a sul, a reclamação é muito parecida. Está muito difícil respirar. Seja pelo tempo seco, que deixa o ar mais carregado de poluição, seja por causa da fumaça das queimadas. É claro que eu estou falando de agosto, um mês mais seco normalmente, mas neste ano a temporada sem chuvas começou mais cedo e agora está mais intensa. O que aumentou os riscos de incêndios florestais. As queimadas e os incêndios florestais estão se alastrando numa velocidade impressionante. Hoje, o risco de fogo é muito alto em quase todo o território brasileiro, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Ano passado, do começo de agosto até agora, foram 85 focos de queimadas. Este ano, são mais de 3.100, um número 37 vezes maior do que o visto no ano passado. A coordenadora técnica do MapBiomas Fogo afirmou que o problema vai além das mudanças climáticas. A gente atribui um pouco a mudanças climáticas, a alteração do clima, mas também ao uso indevido do fogo, ao manejo inadequado do fogo também. Porque para ter o início do fogo, precisa da ação humana. A Amazônia registra o maior número de focos de incêndio em 17 anos. São 59 mil de janeiro até agora. E assim, os tais rios voadores, que são correntes de vapor, que levavam a umidade da região amazônica para o sul do país, se evaporaram e se transformaram em rios de fumaça. Se você parar para ver uma imagem de satélite, elas vão mostrar uma mancha avermelhada cortando todo o país. São gases poluentes, partículas suspensas atravessando 10 estados brasileiros e mais 4 países. Em muitos desses locais, a poluição é quase palpável. Uma nuvem de poeira cobre as cidades e tinge o céu de tons alaranjados. Até a lua e o sol ficaram diferentes. Olhando de cima, é impossível ver o horizonte com tanta fumaça. Há quase uma semana, o céu de Manaus está 24 horas por dia coberto pela fumaça. Muita gente está se perguntando sobre a cor do sol. Ele está bem vermelho, é bonito de ver, mas isso representa, gente, poluição, fumaça, nesse caso, de queimadas de outras regiões aqui do Brasil. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é O Brasil Irrespirável. Por que tem sido tão difícil respirar em boa parte do país e quais os cuidados com a saúde? Neste episódio, eu converso com o meteorologista Giovanni Doliffe, pesquisador do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, e Gésen Orelana, epidemiologista da Fiocruz Amazônia. Quinta-feira, 22 de agosto. Giovanni, a gente abriu o episódio do assunto falando das dificuldades provocadas pela seca, queimada, fumaça. Vi, observei duas vezes aqui em São Paulo, o céu ali no Lusco Fusco, completamente vermelho, um tempo muito seco. Eu queria que você nos explicasse por que a gente chegou a esse ponto. Olha, Natuzan, a situação que a gente tem hoje é fruto de uma estação seca que começou precocemente, mas antes dela, uma estação chuvosa que foi aquém do que normalmente acontece, ou seja, com menos água, menos chuva, e duas décadas de histórico, de dados que mostram que a frequência de anos mais secos do que o normal, superem muito anos mais chuvosos. Então a gente vem acumulando um déficit de água, na maior parte do Brasil. A parte que sente esse período seco é essa época do ano, que inclui centro-oeste, sudeste, boa parte do Paraná, interior do nordeste, e boa parte da região norte. A gente está falando de uma perda histórica de vegetação nativa que desde a colonização europeia até 1985 estava aí no patamar de 20%. Então nos últimos 39 anos, de 1985 para cá, o Brasil conseguiu, infelizmente, perder outros 13% e agora aí tem mais de 30% de perda da vegetação nativa. São mais de 110 milhões de hectares perdidos de 1985 a 2023 e metade disso, 55 milhões de hectares foram perdidos no bioma Amazônia. O Brasil ainda tem 64,5% do território coberto por vegetação nativa. Até 1985, esse percentual era de 76% por conta da expansão da agricultura e também da área de pastagem. Quando a gente chega, então, à estação seca desse ano, a gente sente todo esse acúmulo e uma estação seca precocemente iniciada esse ano. A gente já teve estações secas, aí eu falo a partir de São Paulo, eu sei que há outros lugares mais secos do que aqui, que a situação ainda é pior, mas ela me parece hoje muito diferente dos períodos de seca que eu já vi no passado. O quão diferente elas são? Olha, a gente pode dizer que a gente está atingindo um cenário de temperatura, umidade, queimadas, um cenário de pico de estação seca, que normalmente acontece lá por volta de setembro, começo de outubro, que é o final da estação seca, imediatamente antes de começar a transição para a estação chuvosa, que seriam as primeiras chuvas, acontecendo dois meses antes. Em julho, a gente já estava com esse cenário. Então, a intensificação acontece por causa desse histórico de 20 anos, e com a situação já em julho ruim, como costuma acontecer em setembro, a tendência é que em agosto, então, a gente tivesse uma situação bem pior do que o normal e, infelizmente, a expectativa é que setembro seja ainda pior. Em 10 estados, esse tempo seco foi agravado pela fumaça, e São Paulo está, inclusive, entre esses 10. Queria que você explicasse, inclusive, por que as queimadas na floresta amazônica também acabam se tornando um grave problema para as outras regiões, tem um efeito cascata sério aí, né? Sim, tem uma conexão entre as coisas, porque a atmosfera é um fluido que está em movimento e é a atmosfera que proporciona a conexão entre essas regiões. De que forma? Começa no Oceano Atlântico, de onde saem os ventos que passam por boa parte do Brasil. Eles, do Oceano Atlântico, eles entram pelo Nordeste, pelo Norte do Brasil, passam ali por cima da Amazônia, e quando eles encontram uma barreira natural, que é a cordilheira dos Andes, eles são forçados a desviar. Então, quando esse ar passou por cima da Amazônia e carregou a fumaça das queimadas, encontra os Andes e desvia para sul, ele vai trazendo essa fumaça para o Centro-Oeste, também para a Bolívia, onde tem mais queimadas, aumentando a concentração de fumaça, e esse ar continua descendo, Paraguai, Mato Grosso do Sul, até a região sul do Brasil, e ali do sul, costuma ter passagem de frentes frias, ventos de sul, e trazem essa fumaça também para o Sudeste. Parte dela vem direto nesse canal, nesse corredor de ar, que é chamado de rios voadores, é um processo natural, um processo normal da atmosfera, inclusive saudável, porque ele costuma trazer umidade que favorece as chuvas nessas regiões. Os maiores focos de incêndio ficam no sul do estado do Amazonas e no norte da Bolívia. Correntes de vento espalham a fumaça pelos países vizinhos, como o Paraguai e o norte da Argentina. Em seguida, ela volta ao Brasil, principalmente pelos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Mas nessa época do ano seca, ela está trazendo a fumaça das queimadas para todos esses estados. E isso tende a melhorar nos próximos anos ou piorar? O planeta mais quente tem proporcionado um cenário com estações secas prolongadas no tempo e também mais amplas em área. Nessa época do ano, está seco na maior parte do país e as chuvas se concentram nos extremos, extremo sul, extremo norte e extremo leste, lá no litoral do nordeste. A gente observa que essas faixas dos extremos, essas faixas de chuva, elas têm ficado mais estreitas, ou seja, a faixa, a área seca, ela está se expandindo. Isso é compatível com as simulações futuras de um planeta mais quente. Então, isso parece já ser resultado da mudança climática, mudança essa que deve continuar e, portanto, cenários como esse ano podem se tornar mais frequentes no futuro. Giovanni, como é que a gente torna o planeta mais frio ou, pelo menos, freia esse avanço de um planeta mais quente em pouco tempo? Dá para fazer isso ou o estrago já está feito? Boa parte do que já esquentou não volta ao que era antes, mas se a gente conseguir reduzir muito e muito rápido as emissões de gases de efeito estufa, a gente consegue desacelerar esse ritmo de aquecimento. Então, hoje, a gente está em torno de 1,2 graus de aquecimento, mas se a gente continuar emitindo como a gente emite hoje, os cenários pessimistas mostram um aquecimento de até 4 graus. Então, você vê, se com 1 grau de aumento a gente já tem percebido mudanças drásticas e, por vezes, catastróficas, imagina se a gente chegar aos 4 graus. Então, isso faz com que a situação seja urgente e emergente para que haja ações de reduções dessas emissões de gases de efeito estufa. Giovanni, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Um bom trabalho para você. Obrigado, Natuza. Um bom trabalho para você também. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Gézen Orelana. Gézen, eu sei que a Fiocruz recomendou o uso de máscaras em Manaus quando a cidade estava sufocada pela fumaça de queimadas. A gente fez, inclusive, um episódio desse aqui no assunto. Quando é que faz sentido o Gézen usar máscara? Essa recomendação, ela vale também para outras cidades que estão com o ar muito poluído? Natuza, em tempos de emergência climática e de baixa qualidade do ar, especialmente quando os incêndios florestais, eles fogem ao controle e ganham uma indagável força, é sempre oportuno usar máscaras com capacidade de filtragem de micropartículas. No entanto, pessoas que têm comorbidades cérebrovasculares, respiratórias, por exemplo, elas precisam se proteger ainda mais dessa fumaça tóxica, porque parte desses poluentes invisíveis ao olho nu, eles podem penetrar nas nossas vias aéreas, nos nossos pulmões e caírem na corrente sanguínea, distribuindo-se por diferentes partes do nosso corpo. Em relação à recomendação para cidades mais poluídas ou menos poluídas, no geral, a recomendação do uso de máscaras nessas circunstâncias onde você tem uma qualidade do ar baixa associada a incêndios florestais, ela é também incentivada, eu diria até com mais ênfase, em grandes centros urbanos, como capitais ou cidades com mais de 200 mil habitantes, onde você tem uma importante atividade industrial, de veículos automotores, como carros, caminhões, ônibus, motocicletas, estações de geração de energia, grandes aterros sanitários e sistemas de tratamento de esgoto que acabam agravando a qualidade do ar nessas regiões. Portanto, esse problema da poluição atmosférica, ele, sem dúvida, ele se torna ainda mais agudo, mais complicado nesses grandes centros urbanos. Agora, com boa parte dos estados brasileiros registrando uma umidade relativa do ar abaixo de 20%, o que acontece com a saúde das pessoas quando esse índice é atingido? E, principalmente, o que acontece com o sistema de saúde? Porque os problemas respiratórios se agravam, e eu queria até te ouvir se se agravam de fato entre as crianças e entre os idosos, e que tipo de cuidados tomar para evitar um agravamento de quadros, tanto nos pequenos quanto na população acima de 60 anos. Bom, quando a umidade relativa do ar está em níveis não recomendados ou perigosos, como, por exemplo, abaixo de 30%, 20%, e ainda mais crítico, quando está abaixo de 12%, os efeitos negativos sobre a saúde humana, eles são mais visíveis ainda, né? Por quê? Porque essa secura, digamos assim, do ambiente, ele vai resultar também no ressecamento de algumas mucosas, como o nariz, os olhos, né? E isso vai gerar, muitas vezes, um sangramento do nariz, vai gerar uma irritação na garganta, uma rouquidão, piora de situações como a de pigarro, vai gerar um lacrimejamento, muitas vezes, vermelhidão no olho, rouquidão. Então, essas situações acabam sendo, muitas vezes, porta de entrada para outras infecções, né? E que levam a outros problemas respiratórios e de pele, mas também eles podem causar desidratação, desidratação grave, muitas vezes, com consequências renais, né? Que podem, muitas vezes, levar à morte, né? Nós temos alguns exemplos de alguns anos, inclusive, da mortalidade excedente que nós observamos durante picos de ondas de calor na Europa em idosos, né? A gente chegou a registrar também, agora pela manhã, 152 microgramas de material particulado na atmosfera por metro cúbico. Isso significa dizer que a gente está 10 vezes acima do aceitável, segundo os parâmetros, da Organização Mundial de Saúde. Esse número aceitável, né, pela OMS, é de 15 microgramas de material particulado na atmosfera por metro cúbico, ou seja, é uma situação já bem grave que estamos vivendo nesse momento em relação às queimadas. Então, eu tenho problema respiratório, eu tenho bronquite asmática, tenho uma neta também que tem o mesmo problema. Está muito difícil, eu não consigo quase trabalhar, porque a gente fica até sem ar para respirar. Então, nesse sentido, né, esses níveis de umidade abaixo de 20% e 12%, principalmente, acabam sendo bastante danosos para a saúde, principalmente em crianças e idosos, né? Então, você acaba tendo não apenas esses efeitos diretos em crianças e idosos, mas também isso pode gerar uma sobrecarga dos serviços de saúde, né? Então, quando as pessoas demandam, né, pelo atendimento desse tipo de problema de saúde evitável, na maioria das vezes, essa demanda por atenção médica acaba sobrecarregando os serviços de saúde e os médicos, os enfermeiros, os demais trabalhadores de saúde acabam deixando de atender outras doenças, outros problemas de saúde, gerando essa sobrecarga do sistema de saúde, né? E crianças e idosos, né, acabam sendo mais vulneráveis, basicamente, porque as crianças, né, elas têm uma autonomia, digamos assim, menor de autocuidado, conseguem se proteger com menor efetividade desses ambientes nocivos, né? Se hidratam, bebem menos água, né? Tem um sistema imunológico ainda em desenvolvimento, então, por isso, elas acabam precisando de maior atenção em relação à hidratação, não apenas com líquidos, mas também da pele, né? Atenção com a hidratação, eventualmente, do nariz da criança, dos olhos, para evitar o ressecamento e outros problemas respiratórios e também alergias, né, associadas ao ressecamento da pele. Gézen, muito obrigada por ter topado conversar com a gente aqui no assunto. Volte outras vezes. Um abraço a todos. Obrigado pelo convite também. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá, você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio, colaborou também Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.